Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra Tão falando que tu comanda o baile, tá ligado? Tanto nas casas de show, quanto nas favelas Aqui no baile da São Rafa só tem interesseira Se você tem moto, com certeza você tem buceta pra comer Ela quer montar, se envolver, porque Cris tá de foguetão Encosta aqui pra São Rafa e cê tá com xerecão No final tu vai dar volta Em cima do bodão, no final tu vai dar volta Aê Cris! Ela senta pra um, senta pra dois, senta pra três, senta pra quatro Quem tiver a melhor foto, ela sentava pra caralho Ela senta pra dois, senta pra três, senta pra quatro Quem tiver a melhor foto, ela sentava pra caralho Quem tiver a melhor foto, ela sentava pra caralho Ela senta pra dois, senta pra três, senta pra quatro De meiota, de xj, o Cris vai escolher Qual moto vai andar, qual puta vai comer No baile da São Rafa, hoje ele vai tacar Vai tacar em você No baile da São Rafa, hoje ele vai tacar De meiota, de xj, o Cris vai escolher Ele vai tacar Você quer montar, se envolver, porque Cris tá de foguetão Encosta aqui pra São Rafa e senta com xerecão No final tu vai dar volta, em cima do botão No final tu vai dar volta, ae Cris Ela senta pra um, senta pra dois, senta pra três, senta pra quatro Quem tiver a melhor moto, ela sentava pra caralho Quem tiver a melhor moto, ela sentava pra caralho De meiota, de xj, o Cris vai escolher Qual moto vai andar, qual, qual, qual puta vai comer No baile da São Rafa, hoje ele vai tacar Vai tacar em você No baile da São Rafa, hoje ele vai tacar Em você De meiota, de xj, o Cris vai escolher Ele vai tacar Vai tacar Vai tacar Você De meiota, de xj, o Cris vai tacar Vai tacar Vai tacar Você